Fala! Galera, tudo beleza? Não sei se dá pra ver aí, mas tem alguém bem dormindo aqui, dormindo ali. Aqui também, estão dormindo pra todo lado. Gente, hoje a gente veio aqui pra descobrir, na verdade até pra ver se dá certo, qual é a letra do amor da nossa vida. Que isso? Não é R? Eu também acho que é R, né gente? Mas tem um teste que diz qual é a primeira letra do amor da sua vida, da sua alma gêmea. E a gente vai fazer esse teste pra ver qual letra vai dar pra mim e qual letra vai dar pro Rui. Mas a gente quer saber aí de vocês também, pra vocês fazerem esse teste e ver qual letra vai dar aí pra vocês, pra vocês comentarem com a gente se acham que é certo, que é errado, né? Eu acho que tem que dar R. Não, tem que dar R. Tem que dar R, gente. Se não, está tinha frado. A mesma pra mim e pro Rui. Se der P, ainda pode ser. É, né? Mas vamos ver, gente. A gente vai mostrar tudinho pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, deixa sempre, ó. Muito like! E quem ainda não se inscreveu, ele tá fazendo... No canal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. Se inscreva também no canal Família Jacobovic e no canal desses Dorminhocos, mundo do Pim Pim Picles. E também nos Instagrams, mundo da rei do Rui e mundo do Pim Pim Picles. Então, acompanha o vídeo! Gente, olha só. Ele é ronco! Presença ilustre dos nossos soninhos dogs. Gente, ele vai cair. Eu tô com medo dele cair. Fica aqui assim certinho, filho. Ele tá se mexendo. Gente, vou mostrar pra vocês qual é o teste aqui. Olha só. Mostra aqui, ó. Qual a primeira letra da sua alma gêmea quizur? Quizur, que é o teste. Então, se vocês quiserem fazer também, procura no Google por essa frase. Primeira letra da sua alma gêmea quizur, que é o teste que a gente vai fazer. E vamos iniciar o teste. Ai, eu tô com tanto medo dele cair aqui. Vamos iniciar o teste. E eu tenho certeza que vai dar R, gente. Certeza que vai dar R. Não tenho R. Aqui, ó. Caiu. Opa! Rolei! Vamos lá. Vem aqui iniciar o quiz. Iniciar o quiz. Qual bichinho de estimação você gostaria de ter? Gente, a gente tem o Pimp e o Picles, mas se eu fosse escolher mais um bichinho, seria outro cachorro. Cuidado com ele aqui. É, tô lá. A cabecinha dele. Primeira letra do seu nome. Tá aqui, né? R. Tá difícil. Será? Qual? Ai, cliquei sem querer. Mas, ai, cliquei o que eu queria. Qual é a pergunta? Qual desses lugares você gostaria de conhecer? Gente, a Argentina, eu e o Rui já fomos. Estados Unidos, a gente também já foi. E no México, a gente também já foi, né? Foi quando a gente foi no cruzeiro. É, é mesmo. Então, sobrou Paris e Amsterdã. Eu tenho mais vontade de conhecer Paris. Então, vou colocar aqui, ó. Paris, gente. Imagine que você está fazendo uma prova. E a questão da prova é, qual o maior animal do planeta? Qual dessas alternativas, qual das alternativas você marcaria? Opa, já até cliquei sem querer. Baleia, elefante, urso, girafa, meu irmão e dinossauro. Nossa, é fácil. Gente, baleia. Eu vou por baleia porque dinossauro não existe mais, né? Ah, não. Bota o que tu quiser, né? Se pudesse participar de uma série da Netflix, quem é que curte aí série, gente, da Netflix? Ai, meu Deus, ele está muito quase caindo. Ele está muito quase caindo. O Picles, ele gosta de assistir Patrulha Canina, né? É, ele gosta mesmo. A gente até filmou aí, vai aparecer. Ele gosta de assistir Patrulha Canina, desenho. O Pimp já não curte muito, né? Pimp não vê TV. Pimp dorme. Pimp dorme. Qual é a série que vocês mais gostam aí da Netflix? Comenta aí nos comentários. Eita. Responde aí nos comentários que a gente quer saber. Vamos ver as que tem aqui? Tem, olha só. Lucifer, que eu não conheço. Quer dizer, eu conheço, mas eu não assisto, né? Como é que chama esse? Shadow Hunters. Também não. Eu acho que nenhuma dessas eu assisto, gente. Pretty Little Liars, Teen Wolf, Elite, Sex Education, Green e A Ordem. Gente, eu acho que a ordem deve ter a ver com... Com advogado, essas coisas assim. Com coisa de advogado. Para quem não sabe, eu me formei em direito, gente. Eu fiz faculdade de direito, que é para virar advogado. A faculdade que te torna advogado. É para fazer tudo direito. Tudo direito. Então, eu vou pôr a ordem. Como teria que ser a sua alma gêmea? Olha, tem, gente. Essa eu quero ver as opções. Elegante, bonito. Mas, é como teria que ser, não é? Como você pensa que ele é, né? Elegante, bonito, bem-humorado, romântico, louco, inteligente, apenas ele mesmo e misterioso. É isso aí. Eu estou na dúvida, porque é assim. Se eu colocar apenas ele mesmo... Pode ser apenas ele mesmo. Mas, se eu fosse escolher uma pessoa, assim, para ser a minha alma gêmea, eu acho que a pessoa teria que ser bem-humorada. Ah, mas qual dessas características você gostaria que tivesse? É, eu vou falar bem-humorada. Eu gosto de uma pessoa alegre, gente. Feliz. Comida predileta. Hum, agora é difícil, porque eu gosto de tudo. Pizza. Pode marcar todas? Pode marcar todas. Gente, olha ele aqui, cara. Olha isso. Eu vou até segurar, que eu estou com medo dele cair. Ele está cambaleando. Pizza, estrogonofe, churrasco, pastel... Ai, eu estou ficando com fome, ó. Meu Deus do céu. Não está dando certo, não. Estou ficando com fome. Só tem coisa muito boa. Lasanha, coxinha, meu Deus. Japonesa. Gente, olha só. As minhas favoritas são pizza e japonesa. São as minhas favoritas daqui, mas eu também adoro pastel, lasanha. Eu vou colocar japonesa. Japonesa. Você é homem ou mulher? Mulher. E, ó, vou clicar aqui. Eu acho que é a última. É, porque está aqui onde está na última, ó. Está vendo? É. Ai, estou tensa. É, ri. Calculando. Tu viu, hein? Que isso? É, F ou M? O que é que eu tenho? Eu acho que você está estudando. História é, tem algum Márcio, algum Fernando aí na história que eu não estou sabendo? Será que não tem mais embaixo R alguma coisa escrita? Não, estou vendo R em lugar nenhum aí. Gente, F ou M não é nem o nome do Pimp, do Picles? Que isso? F ou M? M pelo menos tem um dos meus sobrenomes. Gente, é verdade. Marques. Será que não é isso? Ah, está meio... Faz junto isso aí. Vamos ver se eu... Deixa eu fazer, ó. Para ver o que vai acontecer. Gente, agora eu fiquei chocada. Eu estou começando a achar que isso daqui não... Não. Não dá certo, hein? Estou começando a achar, não. Eu já tenho certeza que para você não deu certo, né? 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 Eu fui até tropeçando a luz. Gente, olha só. Eu vou colocar aqui para refazer. Vamos ver se são as mesmas perguntas. Iniciar o quiz para o Rui poder... Eu acho que são as mesmas perguntas. Porque, ó... Qual o bichinho de estimação? Foi a mesma pergunta e são oito também. Então, vou agora passar aqui o Picles para o Rui e vamos ver o que vai dar no do Rui. Vamos lá. Galera, o Picles mudou. Olha, abriu o olhinho. Apenas de lugar. Tipo, acho que ele estava com medo de cair. Apenas de entrar nos sapatos. Ele se sentiu seguro ali. E o Pimp não move uma pata. Então, vamos logo aí para o teste do Rui. Que eu quero saber o que vai acontecer nesse teste, gente. Eu estou tenso. Vamos lá, vamos lá. Eu não sei nem se eu torço para dar R. Porque se der R e o meu ficar com F ou M, aí eu vou ficar mal. Vai ficar... Já está no erro, né? Quer que eu fique no erro também. Não, se o teu der errado... Sai de fininho, né? Se o teu der errado, quer dizer que o teste der errado, entendeu? É o que a gente não combina, hein? Não, não. Vai lá. O teste vai acabar com o nosso amor. Põe aí. Deixa eu desbloquear aqui. E bora. Vamos lá. Qual bicho de estimação você gostaria de ter? Então, vamos lá. Gente, como eu já tenho dois cachorros, eu vou colocar coelho. Coelho? Mas será que eles vão se dar bem com o coelho? Imagina oito, picles e o coelho. Será que dá certo isso? Cara, só que é você, Renato. Você tem que pensar na frente. Pensar grande. Pensar na frente que nem eu. Por quê? Imagina só tendo um coelho como a gente não ia se dar bem na Páscoa. E ganhar um monte de ovo. É, um monte de ovo e 20 chocolates para todo lado. O Rui que é um coelho para ganhar ovo de Páscoa, gente. Essa daqui é fácil. Primeira letra do nome é R. É a mesma coisa, então. É, tá igualzinho. É o mesmo tancha. Tá igual, tá igual. Vamos lá. Qual desses lugares eu gostaria de conhecer? Argentina, Estados Unidos e México, a gente já foi. Entre Paris e Amsterdã, que foram os que sobraram, eu preferiria conhecer Amsterdã, porque eu já vi várias fotos e lá parece ser um lugar lindo. Ó, então tem dois lugares para a gente ir. Agora aqui, ó. Se eu estivesse fazendo uma prova, qual a alternativa marcaria do maior animal do mundo, Renata? Você viajou completamente nessa resposta. Olha que baleia é o maior animal do mundo. Óbvio que fica dinossauro. Mas o dinossauro não existe mais no mundo. Vê se tá escrito animal vivo. Não tá escrito animal vivo. Então o maior animal é o dinossauro. Ah, não sei não, hein, gente. Coloca aí o que vocês acham. Será que eu dei esse mole? Se você pudesse participar da série do Netflix, qual seria? Gente, essa daqui eu não tenho a menor dúvida. Direta aqui, ó. Teen Wolf. Imagina eu, Rúlios Lobisomem, curtindo a vida por aí como um lobisomem adolescente. O que é isso? Gente, eu achei que o Rúli fosse querer essa por causa do crepúsculo. Ah, dá uma pontinha no crepúsculo. Lobisomem adolescente, garotão. É o meu papel certo no filme. Quem gosta aí? O Rúli adora o crepúsculo, gente. Olha lá. Como teria que ser a sua alma gêmea? Ó, elegante não dou a mínima. Bonito, beleza, mas não é isso que determina nada. Não é isso que importa. É, não é isso que importa. Bem humorado, essencial, romântico, importante, louco. A gente deixa passar, né? A gente deixa passar. Gente, é legal. Apenas ele mesmo, pô. Isso é essencial, misterioso. Tô fora, porque ninguém fala mistério comigo. Mas desses aqui, com certeza, bem humorado. Ah, então, mesma coisa que eu. É uma pessoa divertida, que gosta de tudo, tá sempre animado. Isso é muito importante. Com certeza. Agora, isso aqui não se pode fazer a pergunta dessa, gente. É comida predileta, gente. Eu não vou escolher. Eu fome só de ler. Entre pizza, estrogonofe, churrasco, pastel, hambúrguer, lasanha japonesa e coxinha de frango. Falou tudo tão rápido. É porque eu quase comi as pedras. Mas dessas aqui, tem uma aqui. Pizza, gente. Eu como quase meio quilo de queijo por dia. Então, pizza. Eu adoro pizza. Pizza! Ó, última pergunta. Chegou aqui no 8. Vamos lá. Chegou no 8, na última pergunta. Vamos ver o resultado. R. Lógico, essa aí é R. Que isso? A ou D? Dico, D é Dani, tu é ex, cara. Dani! Tem alguma coisa errada aqui, cara. Que tem alguma coisa errada. Tem mais nada pra baixo, não? Cadê? Volta lá. Cadê o R? Dico, você tá me enrolando. Volta, você saiu da página. Ih, ó. Voltou tudo. Até voltou. Não, Dico, não faz essa cara de engraçadinha, não. Deu A ou D? D é Dani. E daí, Ná? Esse jogo tá viajando. Que mané Dani, o quê, cara? Dani já é coisa do passado, passado. Gente, olha só. Tá muito estranho isso. E ó você. Qual coleta que deu mesmo? O teu? F ou M. F ou M. Quem que é F e M? Fernando, Francisco, Márcio, Mário? Não, mas o meu não. O teu tem, da tua ex. Bom, gente, coloquem aí se vocês fizeram, se vocês acham que deu certo. Eu tô encocada agora com isso daqui, que a tua alma gêmea começa com D. Aí já passou há séculos, ó. Ó, coloca aí, gente. Foi muita coincidência. Tinha que ter dado R. Mas como o meu deu errado também, eu não estou tão brava. Não, então não vou ficar nessa não. A galera, deixem o muito like. Ainda não se inscreveu? Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra receber o aviso. Assim que o aviso chegar. Até confusão. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.